Boa tarde, Pedson. Boa tarde a todo mundo que acompanha a nossa programação ao vivo. Eu estou aqui na rua Luiz Alves Pessoa. É uma rua que fica localizada no bairro Loteamento Cristal, na zona norte aqui de Cajazeiras. Nós viemos aqui, mais uma vez, para constatar vários problemas. A começar do calçamento aqui, que é bastante irregular, onde essa comunidade sofre com isso, e sem falar também em alguns terrenos que servem como acúmulo de lixo e de muito mato nessa rua aqui. Local aqui onde tem esse terreno, até certo ponto a gente pode afirmar um terreno abandonado. Alguém que adquiriu esse terreno, mas nunca realizou nenhuma melhoria desse terreno na rua Luiz Alves Pessoa, na zona norte de Cajazeiras. Os moradores daqui sofrem com esse problema, porque aqui também serve como acúmulo de lixo. O pessoal, os moradores das ruas adjacentes, vem até aqui e jogam muito lixo nesse local. São inúmeros problemas aqui enfrentados por essa comunidade que clama, por parte do setor competente da Prefeitura, uma solução desse problema que não é de hoje. Diga-se de passagem que não é de hoje. Há muito tempo que essa comunidade vem sofrendo e até agora nada foi resolvido. Por isso que os moradores estão aqui, se é possível a gente conversar até mesmo com os moradores aqui dessa localidade para saber qual é realmente o problema que eles enfrentam aqui. Eu vou conversar primeiro com esse senhor aqui, que é comerciante aqui nessa rua, o nome do senhor e como é a realidade que o senhor tem vivenciado nessa rua. Aqui é complicado, é esgoto estourado, é mato aí na frente, muito grande aí. Não aparece ninguém para roçar, só é dizendo que vem aparecer gente para roçar, nunca vem. É cobra, a gente já pegou cobra aqui na rua, calçamento não presta. Tudo isso tem aqui nessa rua e muito obrigado. O senhor como comerciante, como é o tráfego aqui? Muita gente passa por esse local, como é o movimento aqui? É, o movimento aqui é grande do pessoal, passa direto, gente aqui direto nessa rua aqui. Não falta gente aqui não, é direto. Agora sai reclamando do calçamento que não presta e do mato, né? Muita lama nessa rua. Qual o apelo que o senhor faz ao setor competente para resolver? Eu peço que eles venham tomar de conta, né? De roçar esse mato e fazer mesmo esse calçamento que não tem, que nunca foi feito, né? E tirar essas lamas aqui, para baixar o pau que tem lama aqui. É, realmente muita lama. Como é o nome do senhor? José Irinaldo. José Irinaldo, conversando aqui com a gente. Gente, olha, nesse local aqui é possível a gente ver, ó. Inclusive a gente vai mostrar aqui, tem um mato no terreno, terreno que é bastante acidentado e muito lixo, ó. Os moradores das ruas adjacentes, como veem aqui esse local inerte, sem nenhuma construção, sem nenhum serviço feito, se quer morar nesse terreno, o pessoal tem jogado muito lixo aqui nesse terreno, na rua Luiz Alves Pessoa, na zona norte aqui de Cajazeiras. Eu vou conversar agora também com o morador dessa localidade e eu quero saber como é o dia a dia enfrentar em frente de casa o lixo e o mato. Boa tarde, para vocês que estão assistindo agora. É complicado porque vocês como estão vendo aí, o mato está grande, tem lixos, tem copos plásticos. E logo nessa época, que é a época chuvosa, né, que tem o mosquito da dengue e fica muito complicado. E nessa situação que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, é até complicado você se infectar com o mosquito da dengue e ir para um hospital desse. Aí é muito complicado, né? A gente só queria que o dono responsável tomasse as providências cabíveis para fazer a limpeza desse terreno. Nunca foi feito nenhum serviço aqui? Não, não. Às vezes nós moradores aqui que fazemos uma vaquinha para dar uma limpada aqui e tudo, mas o dono nunca veio fazer a limpeza não. E até porque também corre risco, né? Os matos altos aí, quem vem de faculdade à noite pode ser assaltado, alguém esconder e levar seu carro, sua moto. Aí a gente pede para o dono, ele vim só fazer a limpeza mesmo, porque se estivesse limpinho, estava tudo de boa, não tinha esse lixo, não tinha esse problema todo. E a rua também, o prefeito dá uma olhadinha mais na rua. Eu sei que a gente está passando por esse momento agora, mas tem que olhar as ruas que estão mal acabadas, esburacadas também. E é só isso mesmo que a gente pede. É uma cobrança muito justa. A gente lembra que aqui esse terreno é um terreno particular, não é um terreno que pertence à prefeitura. Porém pertence à prefeitura o dever de fiscalizar, de mandar um técnico vir aqui, notificar o proprietário do terreno, porque é obrigação do proprietário do terreno pelo menos murar e manter o terreno limpo, organizado. Se a gente vir para esse outro local aqui, que dá acesso a uma outra rua, aqui na Zona Norte de Cajazeiras, a gente vê, aqui faz tanto tempo que esse buraco estava aberto, que o moto já tomou de conta. Quer dizer, o buraco abriu, ninguém fez nada, não vieram consertar, não vieram ajeitar. Então, o moto tomou de conta aqui no meio da rua, para você ter ideia, no meio da rua. Voltando para a rua Luiz Alves Pessoa, a gente nota aqui que é muita lama no meio da rua. E é uma preocupação dos moradores em virtude da dengue, da zika, da chikugunha. Muita lama na rua e também muito mato. Aqui no próprio meio da rua, em frente a algumas residências, esse problema tão grave. Então, a cobrança dos moradores é que a própria prefeitura possa fazer algo para solucionar essa questão, porque até agora nada foi feito. A gente vai encerrar esse link ao vivo com essa imagem aqui desse terreno, mostrando realmente esse total abandono nesse terreno e o lixo e o mato tomando de conta. Então, essa é a cobrança dos moradores para que algo seja feito e, claro, sendo feito, a gente vai voltar aqui mais uma vez para poder mostrar o trabalho feito.